Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Erubena Erizeri de 2019, com interpretação amplada. Vamos começar. Capítulo 17 Os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. E isso me levou a um deserto no espírito, eu sou levado pela visão espiritual face a face. E eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha sete cabeças. Estas sete cabeças que a besta tinha, são sete impérios mundiais. Seis, já ocorreram ao longo da história da humanidade, e um ainda está por vir. O que ainda está por vir é o Império Mundial dos últimos dias. Todos operados e dirigidos com grande intensidade por Satanás e seus aliados satânicos, e dez chifres, esses dez chifres são os dez governos poderosos que começarão a dominar o último Império Mundial. Eles serão organizados na forma de um conselho, para administrar o último Império Mundial, ao qual Satanás dará todo o seu poder. E a mulher estava coberta de púrpura e escarlate e adornada com joias de ouro e pedras preciosas e pérolas, e ela tinha uma taça de ouro em sua mão, cheia de abominações e a sujeira de sua fornicação, e em sua testa, nome escrito, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E fiquei surpreso ao vê-la com grande espanto. E o anjo me disse, porque você está maravilhado. Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que a carrega e as sete cabeças e os dez chifres que ela tem. A besta que você viu era, porque já seis cabeças, seis reinos mundiais, passaram antes dos últimos dias, e não é, porque a sétima cabeça, que é o sétimo Império Mundial, aquele que estamos anunciando, ainda está para venha. Isso será estabelecido e no início dez reinos dominarão o Império, sempre trabalhando na forma de um conselho, e é para se erguer do abismo, é para se erguer do abismo, porque virá com todas as forças do Reino das Trevas, para operar e dirigir o último Império Mundial dos últimos dias de nossa era. E para a destruição está indo, irá para a destruição, porque o próprio Jesus Cristo, com o poder de sua palavra, os vencerá. E ela será julgada, será considerada culpada e será levada ao castigo eterno, por nosso Deus Todo-Poderoso, e os habitantes da terra ficarão maravilhados, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta, porque ela era e não é e vai vir. Aqui, é necessária uma mente que tenha sabedoria. As sete cabeças são sete montanhas, cada cabeça também é uma montanha, porque representa um grande Império Mundial na Terra e as sete no total. Onde a mulher está sentada sobre eles, esta mulher, que está sentada na besta, representa um ser que produz. Neste caso, representa a atividade satânica produzida por Satanás, que é aquele que produziu e produz todo o mal em os impérios em todo o mundo. É o mesmo ser, Satanás, sentado na besta, produzindo todo o mal nos impérios ao longo de toda a história da humanidade, e as sete reis. Porque há sete homens reis, um em cada um desses impérios mundiais, que Satanás tem usado na execução de seus desejos intensos de destruir a obra de Deus. Todos os cinco já caíram, cinco impérios mundiais já se passaram antes que João recebesse esta profecia. Aquele é, este é o Império Humano que está em ação quando João recebe e escreve a mensagem do livro do Apocalipse. O outro ainda não chegou, aquele que não chegou, é o Império que estamos anunciando, o Império Mundial dos Dez Reinos dos últimos dias desta era, que está por vir. E quando ele vier um pouco, deve ficar, será por pouco tempo, pois será um império terrível, como nunca visto antes. Ele atuará com tamanho, poder e intensa destruição, tanto que não houve em nenhum dos impérios anteriores. O tempo durará sete anos no total. Três anos e meio de progresso aparente onde, no final, o sacrifício continua interrompido. E três anos e meio de destruição maciça sobre toda a Terra. E haverá perseguição, intensificando, nos sete anos, contra o povo de Deus. Imagine como será a perseguição, porque já nestes dias do início das dores, ela está bastante ativada, sendo introduzida e executada cada vez mais pelos governos da Terra. É a besta que era e não é, a besta que era e não é, será a sétima também, será o Império Mundial dos Dez Reinos dos últimos dias. Ela também é a oitava, ela também é a oitava, porque Satanás, depois de operar pela sétima vez usando o Império Mundial dos Dez Reinos, ficará preso por mil anos e não estará mais agindo mal na Terra. E depois nos mil anos, Satanás será libertado e agirá novamente pela oitava vez de forma destrutiva sobre toda a humanidade. É então, quando Deus finalmente o julgará e o encerrará por toda a eternidade. E do sete é, já vai a destruição, e o oitavo é do sete, porque foi o próprio Satanás quem enganou os homens com esses sete impérios mundiais. E para a destruição ele vai, porque será derrotado e trancado por Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade, após sua oitava intervenção com o governo mundial, é os dez chifres que dez reis viram são, dez reis são, no Império Mundial dos últimos dias de nossa era, aqueles que irão operar na forma de um conselho e onde então três desses dez reis serão arrancados. Cujo reino ainda não recebeu, eles não receberam um reino, porque ainda não estão em ação, logo estarão prestes a entrar em operação nestes últimos dias de nossa era, mas autoridade como reis por uma hora que recebem com a fera, por uma hora porque é por pouco tempo, porque eles serão tempos extremamente terríveis como nunca antes na Terra. E eles estarão em ação governando o mundo, influenciados e dirigidos por Satanás, por sete anos. Eles têm o mesmo objetivo, e seu poder e autoridade são atribuídos à besta, esses dez reis, por sua própria vontade, funcionarão na forma de um conselho e renderão sua vontade à besta que é o Império Mundial dos últimos dias. Este império, por sua vez, é guiado por uma parte do Trindade Diabólica, chamada de besta, estes guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os conquistará, pois ele é senhor dos senhores e rei dos reis, e aqueles que estão com ele, são chamados e escolhidos e fiéis. E ele me diz, as águas que viste, estas águas representam o alicerce não firme, onde se assenta a prostituta, estão os povos e as multidões e as nações e as línguas. Povos, multidões, nações e línguas são, porque a prostituta opera em toda a Terra e seu fundamento não é firme, é os dez chifres que você viu e a besta, esses dez chifres são dez reinos, trabalhando no forma de um conselho, e a besta é todo o sistema de governo, que opera o Império Mundial. E observe que há duas partes totalmente separadas aqui, a prostituta e o governo, eles odiarão a prostituta, eles odiarão a prostituta porque chegará um tempo, em que os líderes dos dez reinos e de todo o sistema de governo mundial, odiarão a conduta e o estilo de operação do líder máximo e dos líderes da organização que é religiosa. Isto, devido ao fato de que esta organização religiosa sempre procurou governar os sistemas de governo. E eles a devastarão e a deixarão nua, e a queimarão completamente no fogo e comerão sua carne, porque Deus colocou em seus corações para fazer o seu desígnio, e fazer um único acordo e dar seu reino à besta, porque o desígnio de Deus era permitir que Satanás governasse com o governo do reino das nações, e não, uma organização religiosa dominar o governo de um reino de nações, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que você viu é a grande cidade que tem soberania sobre os reis da terra, a mulher aqui representa a atividade produzida pelo governo, que também tem sido chamada de cidade grande. É o sistema de governo mundial que Satanás governou sobre os reinos das nações da terra ao longo da história.